Está à procura de uma limonada diferente, super refrescante e cremosa, perfeita para os dias quentes? Hoje vou ensinar uma limonada alemã que é simplesmente irresistível. E o melhor, vou compartilhar duas dicas essenciais para garantir que seu suco não fique amargo usando limões com prasca. Então quer saber como fazer uma limonada deliciosa? Fica comigo até o final desse vídeo. Para iniciar a receita, vamos começar pela primeira dica que vai fazer toda a diferença no sabor. Sabia que essa parte branca do limão é ocupada com o suco amargo? Para evitar isso, eu já cortei 3 limões em 4 partes e agora com bastante cuidado vou retirar essa parte branca. Isso vai garantir uma limonada suave e sem aquele amargo. Pode parecer um detalhe simples, mas muitas pessoas não sabem e faz grande diferença. E agora é só vir cortando por cima e é bem simples. E agora que eu retirei toda essa parte branca dos limões, vou transferir para o liquidificador. Aqui está a segunda dica essencial. Em vez de você bater os limões por muito tempo, por um minuto, de forma direta, o segredo está no modo pulsar. Isso vai fazer uma diferença enorme, porque se a gente apenas retirar a parte branca do limão, já temos que consumir, porque senão com pouco tempo ele acaba ficando amargo. Agora incluindo a segunda dica, você vai poder consumir o seu suco por horas depois e não vai amargar. Nessa receita eu usei 600 ml de água. Vamos bater por 3 vezes durante 3 segundos cada vez. O suco ele não vai amargar e vai manter aquele sabor fresco por horas. Pode acreditar, faz toda a diferença para uma limonada perfeita. E agora eu quero saber, você tem alguma outra dica para compartilhar conosco, para que o suco de limão feito com casca não amar? Eu vou amar e saber. Agora que já batemos os limões, vamos colar o suco para retirar todo esse bagaço e garantir que ele fica bem nisso. Depois disso, é só adicionar bastante gelo no liquidificador. Afinal, uma limonada bem gelada é o segredo para refrescar nos dias de calor. Vamos adicionar o nosso toque especial, a manga. Eu vou usar 3 mangas picadas. O ideal é usar mangas bem maduras, porque dá mais sabor e deixa a bebida mais doce naturalmente. Como a manga que eu comprei, ela não estava tão madura, o sabor fica menos doce. Essa combinação de limão com manga é perfeita para um toque tropical. E se você prefere uma versão mais cremosa, pode adicionar meia caixa de leite condensado, que é totalmente opcional. Isso vai deixar essa limonada super cremosa e resistível. Mas se você prefere uma versão mais saudável, pode simplesmente pular essa parte. Vou bater até esse suco ficar uma gene bem cremosa. Bom pessoal, estou com tudo misturado. Vou transferir para almanjar. E dá para ver a consistência. Bem cremosa. Agora é só pegar um copo com bastante gelo, despejar a limonada cremosa e aproveitar. Só de olhar já me dá vontade de beber esse suco. E assim, de forma bem simples e rápida, temos uma limonada alemã super refrescante e cremosa, pronta para saborear. Eu garanto que se seguir essas duas dicas, vão conseguir uma limonada perfeita e sem aquele amargo. Então experimente e deixe nos comentários o que acharam. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo para todos que conhecem. No final desse vídeo, vou deixar outras receitas bem refrescantes nesses dias de calor. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.